E então, você já parou pra pensar quantos átomos seu corpo tem? E por que suas veias parecem ser azuis em vez de vermelhas? Bem, vamos dar uma abisbilhotada no corpo humano para entender melhor como as coisas acontecem. O arrepio é um reflexo evolucionário deixado por nossos ancestrais. A liberação de adrenalina fazia os pelos deles ficarem em pé, deixando-os mais assustadores para os predadores que estavam se aproximando. O som de batidas que seu coração produz é resultado do abrir e fechar das válvulas dele. O coração não replica suas células, a menos que sofra uma lesão. As córneas são as únicas partes do seu corpo que não recebem sangue. Elas pegam oxigênio diretamente do ar. O cérebro humano tem 100 bilhões de neurônios. É pegar ou largar? Os vasos sanguíneos do seu corpo são compridos o suficiente para dar duas ou mais voltas ao redor da Terra. A ideia de que usamos apenas 10% dos nossos cérebros não passa de um mito. Em determinados momentos, utilizamos quase 100% dele. Caso contrário, não conseguiríamos fazer tarefas simples como tomar uma xícara de café. Quando os romanos antigos flexionavam seus bíceps, achavam que seus músculos pareciam ratos. É por isso que a palavra músculo significa camundongo em latim. O pulmão esquerdo é menor que o direito, pois ele divide espaço com o coração. Os especialistas acreditavam que conseguíamos distinguir entre apenas 10 mil cheiros, mas a verdade é que um estudo recente descobriu que os seres humanos conseguem reconhecer até um trilhão de aromas. Mais de 70% do seu cérebro consiste em água e precisa de 20% da reserva de oxigênio do seu corpo. Há cerca de 700 espécies diferentes de bactérias na sua boca. No total, mais de 6 bilhões delas vivem lá. A pele é o maior órgão do corpo. Ela tem uma área equivalente a duas toalhas de banho. Para cada quilo de gordura que você ganha, 1,5 quilômetro de novos vasos sanguíneos é criado para levar oxigênio e nutrientes para o corpo. Seu estômago produz um novo revestimento a cada 6 dias para não se autodestruir. As membranas, vasos sanguíneos e músculos que rodeiam seu cérebro têm receptores de dor, mas ele não. É por isso que você não sente dores no cérebro. Os dentes fazem parte do esqueleto, mas não contam como ossos. As células nervosas transmitem mil impulsos por segundo, que viajam entre 1,5 e 430 quilômetros por hora. Nosso DNA contém 100 mil vírus. Os cientistas descobriram um que data de 100 milhões de anos. Se você digitasse 60 palavras por minuto, 8 horas por dia, levaria 50 anos para datilografar o genoma humano. A maior molécula do corpo humano é o cromossomo 1. Uma célula humana possui 23 pares de cromossomos, e cada cromossomo 1 é composto por 10 bilhões de átomos. Você inspira 25 sextilhões de moléculas a cada vez que respira. Isso é o número 25 seguido de 21 zeros. Se você é desses que gostam de acumular pontos... Você tem uma aba cartilaginosa no topo da laringe que se fecha toda vez que engole, impedindo que a comida vá para seus pulmões. Dizem que a língua tem uma região para cada sabor, mas isso é um mito. Todas as papilas gustativas conseguem detectar 5 sabores. Porém, alguns receptores são mais sensíveis que outros. O esmalte dos seus dentes é a substância mais dura do corpo humano. 96% dele consiste em minerais. Os humanos têm apenas duas dentições ao longo da vida, mas os crocodilos trocam de dentes mais de 45 vezes. Seu nariz fica escorrendo quando você está gripado porque produz excesso de muco para se livrar dos micróbios que invadem seu corpo. Seu olfato é o único sentido que vai diretamente para a parte do cérebro que controla suas emoções e memórias. Os relevos da sua língua não são as papilas gustativas. São bulbos com o formato de cogumelo. Cada um possui até 5 papilas gustativas com 100 células receptoras de sabor cada. Seu pâncreas contém células receptoras de sabor que permitem que ele detecte não só o açúcar, mas adoçantes também. Ele usa os dados do sabor para equilibrar os hormônios. O elemento mais abundante do corpo humano é o oxigênio, com 65%, mas também há lítio, cobalto, ouro e urânio. E o mais raro de todos é o rádio. Acho que ele que dá aquele brilho à sua pele. Você engole 600 vezes por dia, uma por minuto quando está acordado e cerca de 3 por hora enquanto dorme. Os seres humanos são os únicos animais que atrasam o sono por vontade própria. É melhor largar esse celular. Uma pessoa comum tem 10 mil papilas gustativas, mas à medida que elas envelhecem, algumas células gustativas não são substituídas. Uma pessoa idosa pode ter apenas 5 mil papilas funcionando. Você tem 5 milhões de folículos capilares no corpo e só 100 mil deles ficam na sua cabeça. Seu cabelo cresce cerca de 1 centímetro e 20 por mês. Uma pessoa de 70 anos que jamais cortasse suas madeixas teria um cabelo do tamanho de uma torre telefônica. A cor dos seus olhos vem de um pigmento chamado melanina. Pessoas de olhos castanhos têm mais dela do que as que têm olhos verdes. Isso me faz lembrar que quem tem olhos azuis possui um tecido ocular totalmente sem cor. O azul é obtido da mesma forma que a água e o céu ganham esse tom. O tempo médio de vida dos pelos de uma sobrancelha é de 4 meses. O corpo de uma pessoa de 50 quilos contém 40 colheres de sopa de sal. Menos de 1% da população nasce com o coração no lado direito do peito, em vez de no esquerdo. Você pisca de 15 a 20 vezes por minuto e seus olhos têm o grupo muscular mais veloz do corpo inteiro. Mas... Quando está encarando uma tela de computador, a quantidade de vezes que pisca diminui para 5 por minuto. O sangue do seu corpo viaja a 6 quilômetros por hora e chega ao seu cérebro em poucos segundos. Você tem cerca de 3 milhões de glândulas sudoríparas no corpo. Muitas delas ficam nas solas dos seus pés, nas palmas das mãos, na testa, nas axilas e nas bochechas. Se você andasse a 3 quilômetros por hora, teria que caminhar por 20 horas sem parar para perder menos de meio quilo. Por falar nisso, se andasse a cerca de 3 quilômetros por hora sem parar, levaria 518 dias e 8 horas para contornar o Equador. A cera de ouvido não é propriamente uma cera. Ela contém gordura, células de pele, suor e sujeiras. Está feliz por saber disso? Opa! Não? Os embriões desenvolvem impressões digitais aos 3 meses. A queimadura solar é o resultado da exposição ao sol. Quando o mecanismo natural de defesa do seu corpo fica sobrecarregado, tentando combater os raios UV, uma reação tóxica ocorre, causando a queimadura. Você fica com os olhos vermelhos nas fotos porque quando o flash da câmera dispara, suas pupilas não têm tempo suficiente para contrair. Aí uma rajada enorme de luz chega à sua retina e volta. Até onde se sabe, a primeira pessoa que tinha olhos azuis viveu na Era da Pedra, 7 mil anos atrás. Ao contrário do que as pessoas acreditam, não existe a possibilidade de as lentes de contato se perderem dentro dos olhos. Seus dentes começam a se formar antes de você nascer, mas só saem da gengiva entre os 6 e 12 meses de vida. Os canhotos geralmente preferem mastigar do lado esquerdo, enquanto os destros... Claro, do outro lado. Mesmo se as suas impressões digitais forem danificadas, vão se reconstituir e voltar a ser exatamente como eram antes. Existe um nome para o ronco que meu estômago dá quando tô com fome. É chamado de borborígmo, que em latim deve significar... Ei cara, tem alguma coisa pra comer aí? As veias parecem ser azuis porque a luz tem que atravessar camadas de pele e gordura para chegar até elas. A pele dispersa grande parte da porção vermelha da luz branca antes que ela reflita o sangue. Isso faz com que só a luz azul chegue aos seus olhos. Quem tem anosmia é incapaz de detectar cheiros. Mas a fantosmia é quando alguém sente um odor que na verdade não está ali. As unhas das suas mãos crescem duas vezes mais rápido que as dos pés. Seriam necessários 15 meses e meio para que as unhas dos pés crescessem 2,5 centímetros. Mas apenas 7 meses para as das mãos crescerem o mesmo tanto. A camada exterior da sua pele é mais grossa nos pés do que em outras partes do corpo. O coração tem seu próprio sistema elétrico e pode continuar a bater mesmo depois de ter sido desconectado do corpo. Não vamos entrar em detalhes sobre como isso pode acontecer, mas pode acreditar. Durante a respiração, um pulmão usa 5% do oxigênio que foi inspirado. Seu rim direito é um pouco menor e fica mais abaixo do esquerdo para abrir espaço para o fígado. Um corpo humano de 70 quilos é composto por 7 octilhões de átomos. Quantos zeros, hein? E aí, você arrisca? Sim, 27. A comida leva de 6 a 8 horas para passar por seu estômago e intestino delgado. É um processo demorado porque seu corpo tenta absorver todos os nutrientes. A comida não depende da gravidade para chegar ao seu estômago. Seus músculos contraem e relaxam para empurrá-la para baixo. Igual uma jiboia. Ei! Se você aprendeu algo novo hoje, curta este vídeo e o compartilhe com um amigo. E aqui estão alguns outros vídeos legais de que eu acho que você vai gostar. Basta clicar à esquerda ou à direita e permanecer no lado incrível da vida. E aí, eu já tô gostei.